E aí Forte abraço, pastor. Vamos falar agora de eleições dois mil e vinte e quatro. A vinheta já rodou aí, né? Foi eleito com sessenta e oito vírgula cinquenta e dois por cento dos votos o prefeito da cidade de Coronel Fabriciano no Vale do Aço, Sadir Luca do PL. Marcos Lessa e Rodney Ferreira conversaram na manhã dessa quarta-feira com o prefeito eleito de Coronel Fabriciano e vão contar pra gente aqui. Importante, né? A gente ouvir a turma da política aí, né Marcos? Você tá com o representante eleito. Boa tarde. Pois é, Nico, nós estamos aqui com o Sadir Luca do PL que foi eleito com sessenta e oito vírgula cinquenta e dois por cento dos votos e está aqui conosco na sucursal da TV Leste. Sadir, muito obrigado pela participação aqui do senhor conosco. É eu que agradeço aí o convite, né? A todos que estão nos assistindo aí. Fico feliz, tá? Fico feliz hoje, né? Pra ser o prefeito eleito de Coronel Fabriciano e continuar o nosso trabalho. Trabalho muito, eficaz, eficiente que nós fizemos esses oito anos e hoje o meu propósito, o meu compromisso junto com o meu vice, Cacau, é da continuidade de trabalho. Como o senhor avalia, né? O período de campanha foi satisfatório, o resultado das urnas? Sim, sim, a gente fica feliz porque o resultado é o nosso trabalho aí de oito anos, né? Então a nossa campanha não começou agora, né? Começou em dois mil e dezessete, nessa atual governo, atual gestão e que foi transformado o Coronel Fabriciano em outra cidade, uma sociedade muito melhor pra se viver, com políticas públicas sendo eficientes e a cidadão tendo o resultado que precisa, né? Com a saúde, qualidade, com educação, com infraestrutura e oportunidade de emprego. Então a nossa campanha, eu não falo nossa campanha, nosso trabalho começou a mais tempo e agora foi consolidado nas urnas, né? Uma expressiva votação, com mais de 68% dos votos e a população entendeu realmente que a continuidade do nosso trabalho é o melhor pra Fabriciano. Então por isso que o meu nome e o do Cacau é da gestão atual, do atual governo e quando nós sabemos do avanço que o Fabriciano precisa, né? Que nós estamos lá dentro do governo e pode ter certeza o compromisso meu e do Cacau é continuar trabalhando e Cacau é Fabriciano avançando. Nesses dois meses, né? Pós eleição, como é que vai ser o trabalho do senhor pra já planejar para assumir a gestão em 2025? É igual nós falamos, né? Uma continuidade de um trabalho, né? É claro que uma pecinha ou outra ali, nós vamos trabalhar em relação a isso, né? Pra organização aí do nosso governo, mas a continuidade vai ser consolidada realmente com a atual gestão, porque nós temos um grupo forte, uma equipe preparada, que fez a diferença aí nesses oito anos, não foi fácil, tivemos muita dificuldade, principalmente no início do primeiro mandato, do Tomaco Vinícius, né? Até arrumar a casa, organizar a casa, no segundo a gente conseguiu fazer muitas obras em coronel Fabriciano e o grupo estava mais preparado, mais consolidado e agora sim realmente é manter boa parte desse grupo, dessa gestão, de secretariado e dos servidores que hoje são o resultado de Fabriciano e continuar o trabalho e esses dois meses agora é organizar realmente o que precisa ser mudado ou não e no próximo, no meu mandato agora é continuar, porque tem muitas coisas importantes a fazer em Fabriciano, nós sabemos a dificuldade que tem, o quanto que nós precisamos avançar, onde que estão os problemas, para que a gente continue avançando e Fabriciano sendo protagonista aí, não só aqui da região metropolitana, mas também do estado de Minas Gerais. Avançar aonde, aonde que o senhor pretende, né? E estender aí para trazer melhoria para a população de Fabriciano? Nós avançamos muito, né? Em várias políticas públicas, né? Mas assim, a gente tem um trabalho também agora de fazer o crescimento econômico de Coronel Fabriciano, em atração de investimentos, de infraestrutura, né? Temos muitas obras aí e também, vamos avançar mais também na saúde, na educação, principalmente na educação, que a gente sabe muito bem que é o pilar aí para o desenvolvimento de uma cidade, onde que a gente tem que investir muito nossas crianças, para que a gente tenha um futuro melhor dentro de uma cidade. Então, estamos planejados, né? Como nós já fizemos esse planejamento desde 2017, programando a cidade de Coronel Fabriciano até 2030, então ela está planejada e pode ter certeza, né? Que os projetos estão juntos, estão conosco e sabemos como, avançar e como se fazer esse projeto aí sendo evolutivo aí na cidade de Fabriciano. O senhor, quais os principais desafios? Os desafios são imensos, né? Nós temos um compromisso muito grande. Por mais que a gente teve muito trabalho nesses oito anos, nós sabemos que todo dia é um desafio, né? A gente sabe muito bem que a saúde, por mais que nós avançamos, mas todo dia é um desafio na saúde, também na educação, por mais que nós avançamos, mas todo dia é um desafio. E também nas oportunidades também da cidade, da infraestrutura, né? A oportunidade dos nossos jovens de Coronel Fabriciano que possam continuar na cidade trabalhando. Então, todo dia é um desafio, né? A gente não fala que nesses oito anos melhorou muito, mas sim, todo dia nós vamos trabalhar continuamente para que a cidade que vai vencendo continue avançando, continue avançando, porque nós temos aí atração turística também na sede de cocais, temos aí umas infraestruturas que vai dar uma habilidade urbana melhor para o Coronel Fabriciano, para ter certeza, né? A questão da sustentabilidade econômica também, a questão do meio ambiente. Então, são muitos avanços, né? São muitos projetos, muitos desafios que, com certeza, o Sadio Cacau vai dar continuidade e vai avançar mais com o Coronel Fabriciano. O senhor agradece o resultado das urnas? Eu agradeço a todo cidadão de Coronel Fabriciano, que é editor, no meu nome, no Cacau, para dar continuidade, continuidade a esse projeto também, claro, ao nosso prefeito Tomago Vinicius, por confiar no meu nome, para que eu seja o sucessor e que seja a continuidade desse projeto que começou em 2017. Então, o projeto começou em 2017, os dois mandatos do Tomago Vinicius, e agora ele colocou o meu nome, né? Com o Cacau, para que a gente possa continuar avançando em Coronel Fabriciano. Então, eu agradeço a todos, a toda a população de Torriciano, ao prefeito e toda a nossa equipe também, toda a nossa equipe que está conosco hoje, fazendo a diferença, por ter confiado em meu nome. A gente pode ter certeza, né? Meu compromisso, meu, meu compromisso meu e do Cacau, a grande responsabilidade de continuar avançando em Coronel Fabriciano. Agradeço mais uma vez pela participação do senhor aqui conosco na TV Leste e sucesso aí nesse novo desafio, na nova gestão. Eu que agradeço, tá? Agradeço aí a parceria TV Leste também, é uma insura muito forte, atuante aqui na região do Vara do Aço e pode ter certeza aí que todo apoio nosso, nosso governo aí, vai estar disponível para todos vocês aí. Tá aí, Sadi Luca, prefeito, vice-prefeito de Coronel Fabriciano, eleito para assumir a gestão em 2025. Nico, eu volto com você. Obrigado, um forte abraço ao prefeito eleito, né? E toda a sua equipe de campanha aí, os correligionários, né? E que venha uma continuação, como ele disse, né? de um bom tempo para Coronel Fabriciano. Conte sempre com a gente aqui na TV Leste.